Olá amigos da Associação Paulista Leste, está chegando o grande dia do Impacto Esperança. No dia 25 de maio nós vamos sair nas ruas do Brasil, da América do Sul, para entregar este presente às pessoas. Em meio a este mundo falido pelo pecado, onde as famílias passam por dificuldades e sofrem separações, nós temos a mensagem de esperança que pode mudar a vida delas. Ore por este dia, ore pelas pessoas que serão abençoadas com este presente, participe deste movimento e vamos juntos levar esperança às famílias que Deus tanto ama. Vamos juntos!